É o seguinte, vai começar a encenação, vamos começar a experimentar e ensaiar a cara de pobre, tá bom? Tá, então a gente segura no carão pra ele liberar um cheque do talão, é isso? Gente, mais que o cheque, que troço antigo, o cheque. Ô, se concentra, se concentra na encenação, tá bom? Que você é o nosso ponto forte. Sério? Sério, porque você não precisa nem encenar, só olhar pra tua cara da pena. Caraca! Ô, Maia, eu não queria amelar a tua parada aí, não, mas a parada é a seguinte, tem um bando de pobre aqui na comunidade, tu acha que a gente vai ser escolhido? É. Para de negatividade, Marraia! Já chega que a gente tá negativo lá no Pará? É isso, para de negatividade, hein? A gente não vai ser considerada a família mais pobre pela ONU, tu vai ver. E eu tive uma ideia, espera aqui que eu peguei um negócio pra vocês. O que você pegou, mãe? É uma mão na roda, aguenta. Meu Deus do céu, o que será que é? Aguenta. Aguenta, hein? Aqui. Mãe, você não tá pensando no que a gente tá pensando, que você tá pensando que vai fazer. Filho, quando você venha com milho, eu vou tacar pipoca doce com leite condensado, que eu sou igual ali safadão. Eu faço gostoso, me dá pão em leite condensado. Olha aqui, quem se habilita? Sentar na cadeira. E eu não vou sentar nisso aí, não. Eles me conhecem, né, mãe? Eu também sou mototáxi, ninguém vai engolir esse caô, não, brother. Ai, já vi que sopa pra mim. Pé sensitivo, hein, Briete. Quem vai me empurrar? Quem vai empurrar é o desnutrido do Michael. Tá magro, tá chupado. Vambora, Marraia, aqui, ó. Aqui, embrulha aqui o pé da mamãe, eu quero varice na outra perna também. Vai, é... Vamos lá, vamos lá, vai lá, pega a televisão, não pode ter nada aqui. Vai, TV, os homens, pega a TV, os homens. Ai, 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 ai. Caralho, brother. Eu falei, eu falei, vai os homens, não sei o que tu foi. Sabe, sabe que não pode, sabe que não sabe. Rompeu meu ciático todo. Vambora, hein. Vambora, hein. Ô, mãe. É sério que a gente vai ficar sem TV, pô, é o mínimo de tecnologia. É, a gente tá trabalhando igual o pênis do Mocê, é o mínimo do mínimo. Vambora, meu Deus do céu, eu quero tudo, 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 me passa tudo de vocês. Tudo de valor, tudo de valor, tudo de valor, vambora, tudo de valor. Pega o meu óculos de grife. Tá, óculos de grife, vambora, vem. Vambora, capacete, brother. Capacete, vambora. Vou ter que dar meu celular com os meus aplicativos de pegação tudo. É, vai fazer agora pecação com Deus, tá? É fé. No teu caso, só com muita fé, tá bom? Mais ninguém pra dar nada? Mais ninguém? Você. Falta ela. É? É mesmo, todo mundo já deu tudo e tu não vai dar nada, não? Tá, eu tinha feito uma compra com a Kelly, é, pra quando eu tivesse um pouco mais de condição pra dar uma turbinada, que eu tava achando meu sei com pouca fartura. Meu Deus. Caraca, brother, é uma... Olha que gruda. Meu Deus, ovo de páscoa. Ah, eu tô percebendo aí que tá geral deprimido, tá rindo de nervoso já, né, brother? Aham, é, isso mesmo, deprimido é ótimo, que é isso que importa pra essa encenação. É a depressão, é todo mundo pra baixo, bem down, 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 bem down, down. Aí, mãe, a gente tem que usar essas roupas mesmo? É, eu não tô gostando, eu tô detecendo, eu preferi tá usando um top. Tu para com isso, hein, mãe? Que em terra de céus quem tem um olho tá fazendo a diferentona, hein? Olha, mãe, eu vou te falar, eu não peguei as pulgas, mas tô em tarada aqui nessa cadeira, eu consigo nem mexer. Claro, tem uma anca larga, entrou e talou. Minha anca, já viu essa anca? Meu Deus, chegou. Olha aqui, partiu agora, tá? Nós temos necessidade especial, todo mundo. A mamãe não enxerga direito, tá? Ó, a mamãe vai abrir a porta, vai abrir a porta, ó. Para aí, cara de... Para! Interpreta quando começar. Ah, tá. Dona Graça! Oi, doutor Abreu. Eu não sabia que a senhora também era deficiente visual? É, ela tem necessidade especial em tudo na vida, tudo. Até tem necessidade especial também na fase oral, sabe, doutor Abreu? É, na verdade... Na verdade, é necessidade especial oral, porque eu também não consigo falar direito português, né? Se fala errado. Mas eu tô sentindo que vai rolar uma amizade muito forte entre mim e você, que é a coisa do meus problemas, teus problemas. Isso. Eu também sou um homem de muitos pressentimentos, Dona Graça. Onde está o seu marido? A última vez que soube notícias, foi na RJTV. Ele estava no churrasco, em Xerém, pegando donativos junto com o Zé Capagodino. Onde está o seu discículo? Ô mãe, mãe, vem cá. O quê? Mãe, vem cá. Oi? Mãe, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Cala a boca. Essa daqui é minha filha, a Brite. A Brite? Não, a Brite. Essa daqui é a Brite, tá? Ela vem com necessidade especial, principalmente na cara. Né? E aí tem meus outros filhos. Esse aqui é o Maico. Olá, eu sou o Maico Marrone Jackson. Aí tem o meu outro filho, que é o Mickey. Essa daqui é a minha filha double face. É a Marraia. Ó, lavei a mão com o sabão de coco. Tá relax, hein? É, muito prazer. Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Isso aí. Dia novo, campainha? Meu Deus do céu, agora ganha. Maico, abre lá a porta, faz favor. Tá, eu vou abrindo. Lá vai com a Brite. Deve ser o meu assessor. Ele que cuida das questões financeiras. Ah, da financeira ele? Ah, que bom, hein? Então a gente tem que tratar ele bem, né? Não pelo dinheiro, por ser seu assessor, né? Espia lá pra ver se ele é gatinho. Tá. Meu Deus! É impressão minha ou a garota na cadeira de rodas deu um chute na porta? Ela deu o quê? Um chute? Não, não. É espasmo. Espasmo? É, espasmo. Olha, eu cheguei a te enxergar. Foi duplada. Doutor, quer conhecer o fundo? Isso, isso. Vai conhecer o fundo. Lá tem uma vista linda, que tem um balão assim, preto. Esse é o nosso Rio Negro. Por aqui, Dona Sabeu. Com licença. Vai lá, vai com Deus. Por aqui, por favor. Pelo amor de Deus. Tá dando merda, mãe. Quem é, mãe? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo. Sabe quem é o assessor desse homem? Quem é? É o cara do sinal e ele tá ali na porta. Fui, deu. Quem é esse homem, Blit? Mike, é o homem que a gente escura-chora no sinal e ele não pode ver nem minha cara, nem a cara da mãe. Meu Deus do céu. E aí, gente, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Tem uma ideia, mãe. Meu Deus do céu, eu não sei. Já sei, já sei. Blit, vamos correr pro banheiro. Banheiro? Pobre sempre tem dor de barriga. Vai virar. Eu vou atender. Traz a cadeira, Mike. Eu vou levar. Silêncio aí dentro. Pssst. Hallelu, tudo bom? Opa, tudo bem? Eu sou o Túlio, sou assessor lá do Dr. Abreu. Nossa, que assessor demais. Hallelu, hein? Você deve ter ouvido falar de mim aí. Ah, várias vezes. Aceito um suco. Opa! É ralo, decorante. Coco verde. Opa, muito bom. Com esse calorão que tá fazendo, vale qualquer coisa. Tá calor, né? Peraí, onde é que você arranjou essa roupa aí? Não, menina, a roupa a gente conseguiu no lixão aqui perto de cá. Ah, mas é a cara daquelas duas malucas jogar a roupa no lixão. A roupa que eu doei. Duas doidas, sabe? Duas malucas. O que é isso aí? Que barulho é isso? Esse barulho é infiltração. Entendi. E vem cá, aí o Dr. Abreu. Cadê ele? O Dr. Abreu, ele foi conhecer as dependências da casa, né? Na verdade, as dependências da caridade alheia, porque aqui é tudo doado, sabe, moço? Na verdade, vocês estão no osso mesmo, né? Porque esse aqui, o negócio tá ruim aqui, não tem nada. Não tem televisão, não tem rádio. Nada. Quer dizer, vem cá, por favor, onde é que é o banheiro? Precisa usar uma... Opa, que é isso? Tem alguma coisa aí dentro. É infiltração. A infiltração? É infiltração viva, né? Ela faz barra, de repente. Nem, mas eu te conto, você vai ficar louco. Mas você quer usar o banheiro? Quero usar o banheiro. Tem uma moitinha lá fora. Uma moitinha? E o papel higiênico é orgânico. Ah, é? Espada de São Jorge. É, né? Não vai precisar não, que é o número um só. Não, não me interessa o que você vai fazer. Você não me toca, não precisa tocar. Faz isso não, faz isso não. Vai lá, gatinho. Não se perca ali na moita. Rápido, rápido, rápido. Ai, segura a sua. Ai, que pesado. Meu Deus, que podre... Meu Deus do céu, Britinho. Tinha que ter problema de gás agora, tá bem, Britinho? Ai, mãe, desculpa. Eu fiquei nervosa. Nossa, mas acho que a hora vai te coisar como arma química. Mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fico eu. Pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer? Mãe, o que a gente faz agora? A gente tem que sumir, mãe. Eu acho também. A gente tem que sumir. Dona Graça, depois do que os seus filhos me mostraram, eu não tenho mais dúvidas. Daqui pra frente, os seus problemas são meus problemas. Ô, doutor Abril, me dá um abraço. Oi, doutor Abril. Oi, pra cá. Ah, desculpa, eu não tava vendo. Ah, doutor Abril, caramba, eu acho que essa frase é a mais bonita que eu já escutei. Só tem uma frase mais bonita que essa. Sim, qual? Tem faga na creche. Muito bem ponderado. A pessoa que tocou a campainha era meu assessor? É, tocou? Não viu. Ah, mas que maravilha. Ele deixou o cheque simbólico. Ai, o cheque, graças a Deus. Ele é todo seu. Caramba! Podemos... Podemos tirar uma foto? É, tira aqui com a Marraia, faz com ela, faz. Faz com ela que eu tenho que sair. Pode deixar, pode deixar. Pô, seu Abril, meu parça agora, não? Tá, tá bom. É, vamos lá pra dentro. Ah, doutor Abril, que bom ver. Ei, cara, o que que essas duas estão fazendo aqui, hein? Ué, deixa eu pegar... Vocês já se conhecem? Olha, infelizmente, eu conheço essas duas figuras aqui, sabe? Foram aquelas que eu doei as roupas lá na rua, e elas ficaram me xingando e ainda ficaram fazendo uma banana quando o sinal abriu. Claro, tu deu roupa com pulga pra gente. O quê? Gente, foi mesmo. Você deu roupas com pulgas pra uma deficiente visual e uma paraplégica? Que Deus! Deficiente visual, que paraplégica, isso aí tem mais saúde que nós dois juntos. Olha, a porta tá aqui, gente, queria saber se a porta tá aqui. Graças a Deus que todo mundo já sabe de tudo que eu não aguento arrumar as cariduras naquela cadeira. Eu tô falando família de maluco, só tem doido aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Eu estou zonzo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? É, na verdade foi milagre dos pão. Sim, foi milagre do pão, porque a Brite comiu um pão tão forte que ela fermentou por dentro, que o gás dela fez ela andar e eu enxergar. Peraí, agora acabou meu bico. Tá, acabou o bico dele. O doutor Abreu, desculpa, tá? A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, você tem que acreditar. Pessoas maravilhosas não mentem. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Tenta aí, é... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Não, 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 desculpa, essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chegar aqui, não quero saber. Vão consertar. Mãe, na Sonaira, eu vou estar com aquela raba imensa que tapa qualquer vazamento. Pronto, consegui. Abraço, abraço, abraço. O que é que tá havendo, gente? O que é isso? É, na verdade, a gente vai dar um mergulho, a gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho nessa piscina imunda. Tá escondendo o computador por causa de que, Maicon? Tô escondendo nada, meu bem, tô com a mão livre aqui, eu exijo um advogado, querida. Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra também. Aqui, meu bem, aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida, aqui, ó. Vocês não estão tentando roubar o meu Wi-Fi, não, né? Geralda. Sabe o que me chateia, Geralda? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos, eu tô mentindo. Abraço, abriu. Ah, é, 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 é. Tão só conchete vocês, tá? Vai. Tá assistindo a vida dos outros. Porra, 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 porra. Vamos lá, forra. E aí, família? Ah, tá, o que é? Crado! E aí, estão fazendo o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, ah, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Tá mais aqui quem falou, hein, Paty? Bora, vai! Gente, cara, não são robôs. Enter foi. Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece um fiscal aí. É, bom, fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquela escralda? A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre, corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro, vamos mandar ação. Atenção, atenção. Marraia, aproveita. Ai, filha. Mãe, calma. Olha aqui, a gente vai colocar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, deixa eu falar contigo. Quer a roupa aqui? É essa que tu quer? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim, vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ó, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Pronto, acabou. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? Quase que eu não tô usando a roupinha surrada. Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Tá aqui, vocês tão reparando não? O quê? É esse vazamento que tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? É uma catinga, né? É ótimo. É ótimo que essa catinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fralas estão escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Corre. Olha que eu passei de ele. Ai, porra! Calma, calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, 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 vem. Acho natural. Naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, Dona Graça. Como vai? Olá. Opa! Sim. Como é? O seu nome? Farias. Farias. Não sei se é Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo? No Planeta. Aham. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha Chubakira, não é isso? Chubaka com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menino. Oi! Opa! O que que houve? É o vazamento da Chubakira. Isso. Impendo Chubakira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fica à vontade. Explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar a sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, Chubakira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto. E... Coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a Chubakira geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. Oh, yeah. Oh, yeah. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso. Ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo, Dona. Eu fui agressiva, né? Um pouco, foi? Na verdade, não fui eu. Eu sou médium, eu te falei? Ah. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpa a senhora. Ah, ok, ok. Sem menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano? Por favor. Não, ela que lava não. Minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. É? Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu sou a centrífuga. Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Ela sabe. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês e volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí, consertei o vazamento do banheiro. Agora... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, cara. Mas, peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? Cuidado, Cate, que agora tem um degão aqui pra descer. Meu amor de Deus, eu, hein? Ih, que saco isso aqui no meu olho. Mas tudo igual, né? Tudo igual aqui. A geral da fofoqueira, aí o macio que tá aqui dando os pedientes bebendo. Meu Deus, mas você já chega pagando? O que é? E se eu te disser que eu senti falta de você? E se eu te disser que eu não vou acreditar? Se eu te disser que você tá falando isso por causa dessa cachaça que tu tá bebendo? Ah, por favor, macio, hein? Tá doente? Tá bebendo água por quê? Eu agora solto só na mineral. É, ele tá bebendo água mineral com gás e da cara, hein? Da cara. Eu só quero ver quem é que vai pagar. Isso aqui é uma coisa que eu fiz pra ela de surpresa pra graça. Isso aí é um pacote que eu fiz. Ô, pai, tu conseguiu? Ficou bonito? Hein? Conseguiu o quê, gente? Que surpresa é essa? Boca fechada, não entra? Mato. Tu foi mesmo pro spa? Foi. Menina, nem parece. Deixa eu arrumar um pouquinho de mato, também vou botar na tua boca. Sabe pra quê? Pra quê? Dar alimento pra vaca. Ai! Enfim. Enfim. Arrumar o que fazer, sua fofoqueira. Só depois que vocês pararem aí pra bateção, entendeu? Com essa martelada aí. Que martelada? Por acaso que alguém tá fazendo obra pra tá com a martelada? Ah, o peixe voa, hein? Escuta aqui. Você não ouviu o que a patroa falou, não? Vai procurar o que fazer. Olha só. Eu posso até procurar o que fazer. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, hein? Toma cuidado. Porque um dia a casa cai. Mas eu só oro a Deus uma coisa. Que o dia que isso acontecer, tu esteja dentro da casa. Que inferno! Que inferno é tu! Vai, olha, ó. Ó. Agora ela falando. Vamos, vamos. Põe a venda. Põe a venda. Ai, isso tá chato também. Isso, isso aqui. Olha só. Você vai ganhar a coisa que você mais sonhava na vida. Ai, para, para. Vamos lá, vamos lá. Olha o degrau, olha o degrau. Opa, olha o degrau. Ai, meu Deus do céu, tem na vida também, pelo amor de Deus. Isso tá finicão, bem. Isso, tá finicão. Isso, olha. Isso aqui tá igual quando amarrarraia me de pila, que fica coçando igual pipaca. Pera aí, deixa eu ver. Não! Nossa, tá muito diferente. Quase não te reconheci. Esse spa é ótimo, né, Graça? Ai, my God. Olha aqui, ô, sua falciane. Eu não tô enxergando, mas eu consigo te pegar, tá, sua vaca? E me traz um chá. Tô doida por um chá de hibisco. Não, hibisco não tem. Então tem chá de quê? Cabo milha, cidreira, whatever. Então me traz de horeba. Vai, ô miguelinha. Vamos lá. Vamos tirar a venda. Vamos tirar. Vamos tirar a venda. Atenção. Tira, tira isso. Surpresa! Olha aqui. Teto solar removível e com vista para o mar. Hein? Olha que lindo. Olha. Eu não tô acreditando que Deus... Meu Deus, como eu sou abençoada. E aí, véia, gostou? Muito lindo. Gostou, véia? Véia, tua mãe. Que isso, dona Gracienturia? Fira, tá macia, hein? É, vamos lá. Gostou mais do novo visual? Eu quero fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco. Eu vou queimar mais carne porque eu vou comemorar esse daqui. Peraí, é churrasco. Não é bom não, gente. Desculpa, mas esse negócio aqui parece ser bem inflamável. O churrasco vai dar uma tostada aqui e o bombeiro não chega nesse fim do mundo. Problema. Se não tiver churrasco, não tem problema. Eu amo sushi. Porque o sushi sabe. Eu vou comer sushi se eu te me... Quem é que você vai convidar pra essa festa? Eu vou convidar a família, que já é grande pra cacete, e vou chamar uns favelados pra não achar que eu tô metida. Ô, Brit, convoco os filhos tudo, tá? Liga lá pro Pablo, na penitenciária, pede pra ele trazer rojão. Fala que se não tiver, porque lá na penitenciária sempre tem rojão, né? Pra chamar a polícia, ele chama com rojão. Se não tiver rojão, fala pra ele trazer aquelas armas que tem sinalizador que fica colorido. É lindo. Mas fala pra tirar pra cima. Pra não ter bala perdida. E a Sarah Jane que eu também quero que chama. Tá. Tá bom? Tá legal. Então vai. Então vai. Calma, você tá coído. Chama embora. Brit, Brit, me convoca. Marco, você vai ser convidado para o churrasco na hora de mais ou menos 7 horas. Tá, eu vou. Levanta. Não mandei de sentar. Mas tô escrevendo, graça. A lista. Mas não pode escrever de pé? Muda alguma coisa? O pé escreve com pé? Vou tomar. Me dá essa lista aqui. O quê? Me dá essa lista aqui. Pra você escrever qual a sua lista de médico, depois tem que ficar perguntando o que é? Quem tá querendo me sacanear, Abigail? Porque às vezes eu troco um SS por um Cedilha... Qual é o problema? Pelo menos aqui quem escreve errado sou eu, mas quem paga as contas sou eu. E no Brasil quem paga a conta é quem faz a lei. Ah! Oi, Sarah. Ah, tá ligado pra Sarah. Oi, Sarah, deixa o negócio. Hoje vai ter a inauguração aqui da nossa laje. Fala pra ela que hoje vai ser a inauguração da laje. Já parei. Então, eu acho que se tu tiver com um cliente, dispensa. Brice, fala assim mesmo, ó. Se tiver cliente, dispensa. Parei. Ó, isso é a mamãe que tá convocando, hein? Falar pra ela que eu que chamei. Eu já falei, tá surda? Que isso? Tu tá vendo que sabe o que é isso aqui? Um cineiro. Oi, Brice, um! Um, não falei nada. Ela perguntou o que é o que eu falei. Brice, dois! Caraca, mas era o seu cineiro? Isso aqui é a pingar incontinência. Então, cinco quilos de carne de segunda. Ok. Não, não. Ei. Oi. Carne de segunda, não. Não quero negócio de patin, não. Eu quero filé mignon, quero filé mignon. Tá, filé mignon. Espia só. E coloca um... linguiça. Linguiça sem gordura e sem colesterol. Existe? Existe. Linguiça de frango, linguiça de peru. Ah, bom. Linguiça de peru sem colesterol. Que mais você quer? Salada? Eu quero uma salada de indívia. Eu não faço ideia do que significa, mas vinha Ana Maria falando dia desse na... Quero todo tipo de sal. Eu quero sal picão, salmonella e sal da Malásia. Peraí, sal da Malásia é muito caro, graças. O sal é só pra pintar assim. Não é pra salgar a carne com sal da Malásia, desculpa. Mas quem que é o dinheiro do churrasco? É seu. E tá se metendo por quê? Ai, então... Ok. Ok, então vai fazer o teu trabalho. Tô indo. Meu Deus. Oi, família. Ah, olha ela aí. Pareceu a sumirra. É aqui que vai inaugurar uma laje triplex com vista. É, Ana Maria, você tá podendo, hein? Ah, eu fiz. Chegou rápido, tá? Pra ver de bicicleta? Não, eu tava por aqui mesmo. Mamãe, tava mostrando os imóveis, sabe? Tá todo mundo vendendo suas propriedades, mãe. Eu acho que é porque o país tá em crise. Só pode ser. Na área... Isso. Esse local aqui tá valorizando pra caramba. Sério? O quê? Tá valorizando pra caramba. Espia só. Depois que teve o crime aqui do Michael Jackson. Ih, ó. Valorizou pra caramba. Aí agora eu tô até pensando em fazer um rastel. Quero fazer um rastel. Boa ideia. Boa ideia, Michael. Sabe por quê? Você vai bombar, mamãe. Agora me contem as novidades, por favor. Vamos lá, Naranja, que eu vou te mostrar o negócio. Bora lá. Vai trinca. Vem ver. Vem, Sara. Vai trincar teu vinho. Vai trincar meu vinho, hein? Vai trincar teu vinho. Vai trincar teu vinho. Uh, que... Gente... Gente, tem até pássaros, eu tô... Fala de nada. E ó, vai falar uma coisa. Que acho que foi meu pai que fez. Então acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, ei, ei. Eu tô escutando, hein, Sarajana. Eu tô escutando. Olha que é. Olha aqui. Isso aqui abre, mamãe. Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Eu não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa. Pena dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não. Graça. Se de roupa já é o calma, imagine nua. Mas vai ser homicídio aqui. Vai ser maior que tiroteio. Do nu aqui os pessoal vê... Tum, 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 tum. Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha. Da criação dela cuido eu, não se mete. Ô, mamãe. A senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha a garota. Tô eu nove meses, né? Eu é muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito de coqueiro. Aham. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro... Despeço lá. Aí tô subindo aqui o coqueiro. Quando caiu o coco na minha cabeça, tum, que eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, garrei no cabelo era tu. Catei, ó. Fui descendo um coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, eu desci um coco. Ai. Ai, eu fico até emocionada. Tô me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre? Então eu posso fazer um top less. Top less? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Se no museu não pode nu, aqui na minha laxa também não. Deixa a Sarajane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que veio pra frente. Casa da Grácia é ali, ó. O que é? Oi. Residência da dona Grácia? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interreditada. Hã? Passava aí. Que passava tem isso? Que que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui e vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? Que que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Mãe! 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 Abre a boca! Mãe! Abre a boca! Que que é isso, Abigail? Alguém colocou ela aqui? Sal da Malásia. Mãe! Mãe! Isso não vai adiantar, não, Sarajan. Olha aí o que você tá fazendo. Prit, dá um susto na mãe. A Prit é boa. Abre o olho. Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Ai, permei tremendo. Pelo amor de... Gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma. Pera aí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não. Nós, né? Que não tem onde cair morta. Você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Qualquer um entra. Olha só. Ela deixa pra... Não tem nada por isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Foi nada. Eu fiquei com pena. Mas também, dona. Simão, eu queria saber se vai ter churrasco. Quer dizer que eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra gente comer em fim. Tô cheio de problema na cabeça que eu sabia de comer, Brit? Ah, zóia de amalafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sopa tão debochada. Cala. Senta. Senta que a gente tá na merda. Pode sentar. Falar o quê? Ah, tô preocupada. O que a gente faz agora? Ai, a gente pode... Tem um processo em alguém. Né? Nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes. Eu vou ligar. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa. Você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. A campainha tem... Advogado. É ele. Será? Sim. Olá, oi, como tá? Tudo bom? Pode entrar. Pode entrar. É maratonista? Que veio tão rápido? Muito bom. Qual a sua graça? Maurício Pontes. Qual a sua graça? Graça. Muito boa. Não gostou, não precisa ser reforçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado é o negócio de rei e fazer a política. Graça! Tô sendo sincera. Não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim, sair dos imóveis? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação. Ai, não vale que tinha um jeito, ó. Não senta. Não merei de sentar na frente do advogado. Não quero que sente. Quanto que tá cobrando pra fazer essa ação? Um orçamento? Ih, eu tenho aqui por acaso. Um orçamento. Só um soneto. Só um soneto. Só um soneto. Só um soneto. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do c... Show, Graça! Pode sair, tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu. Pode sair. E a ação poderia render alguma coisa... Não quero saber a ação. Poderia. No futuro. Eu vivo o presente. Hoje ou agora. Isso aí xingue. Pode ir lá.